E aí pessoal, quer aprender a fazer essa linda moldura de isopor em seu forro de PVC? No nosso caso aqui, tá no banheiro, vocês podem fazer na sua sala, onde você quiser, tá? Passa a passo é o mesmo. Vamos lá, passa a passo? Valeu galera! Pra fazer nosso sistema de moldura, eu vou usar uma placa de 20 milímetros e uma placa de 10 milímetros. Vou cortar ambas com 2 centímetros. Esse isopor é um isopor T4, a gente chama as voces e encontra na isobraga, link na descrição. André, como cortar com essa precisão aí? Existe o cortador caseiro que você faz com carregador de celular. Também você consegue cortar com estilete se quiser. Hora de passar massa galera! Aí eu vou usar a massa niveladora da LTShine, vocês encontram no escutoveio.com. Utilizando meu cupom de desconto, tem 5% de desconto no final da compra. Olha como é fácil, eu juntei todas as placas, uma do lado da outra. Dessa forma eu já passo massa em uma boa quantidade. Observe aí, eu não fico passando em tirinha por tirinha. Vamos pôr. Ou passa primeiro na de 10 e depois na de 20. Não. Junto tudo. Pressiono ali pra ela não sair. É só passar massa galera! O importante aí é você deixar a massa bem fininha. Hora da instalação. Primeira placa aí é a de 20 milímetros. Então eu passei massa acrílica atrás. A massa acrílica ela cola muito bem na cerâmica. Próxima placa é a de 10 milímetros. Também tem 2 centímetros, tá? Ambas eu cortei com 2 centímetros. Processo é só encostar e pressionar. Na continuação da placa pessoal, é o mesmo padrão. Encosta, deixa da mesma altura, pressiona que já fica. A próxima é a de 10. É a mesma sequência até finalizar todo o nosso banheiro, tá? Depois eu vou passar a parte de cima também, vocês vão ver que não tem segredo. Nos cantos, não precisa o corte 45. Vocês viram aí no início do vídeo que ficou perfeito. Não precisa. Quando precisa eu passo pra vocês. Então encosta a placa de 20. Vem com a placa de 10 na parte de baixo. Vai encostar. Encostou na outra placa ali, não tem segredo. Só passa a mão ali que ela já vai colar. Colou a gente continua em todo o ambiente, tá? Então vamos repetir aí, ó. Observe aí, coloquei no acelerado, mas a gente vai fazer isso em todo o ambiente. Pra cortar eu usei uma serrinha. Vocês podem usar um estilete, uma faquinha de serra. Na parte de cima, galera, é a mesma sequência, tá? Então eu comecei com a de 20. Na parte de cima, num teto ali, a primeira placa que eu colo é a placa de 20. Então eu colei a placa de 20. Do outro lado, colo a placa de 20 novamente. Também não precisa fazer corte 45 na parte do teto. A próxima que eu vou colar vai ser a placa de 10. Passei massa na placa de 10. É só encostar do lado da placa de 20. Observe aí, galera. Olha como já tá ficando top. É assim muito fácil de fazer e econômico. Apenas duas placas pra fazer todo o nosso banheiro. Observe aí. Pra cortar, é como eu falei, se você fazer o cortador caseiro aí, que você faz a custo zero, vocês vão conseguir aí fazer tudo. Fazer sanca, fazer moldura, o que vocês quiserem, vocês vão conseguir fazer, tá? A sequência é a mesma. Na parte de cima, é o mesmo procedimento. Esse vídeo é um vídeo bem curto, pessoal. Só pra dar essa dica pra vocês aí de como transformar o seu banheiro gastando pouco. Agora eu venho com a própria massa. Olha só, já vou fazendo o acabamento na última placa e onde pegou a emenda das placas, tá? Então, na emenda das placas ali, você vai ter que passar a massa corrida. Se quiser usar a própria massa acrílica, pode passar. No meu caso, eu usei a massa acrílica. Depois vem com a buchinha úmida, tira todo o excesso e já tá no jeito. Como a gente já deu o acabamento antes da instalação, aí ficou fácil. Vou esperar secar, vou lixar com lixa 220 e depois eu vou pintar com a tinta à base de água. Vamos de resultado final. E olha só, pessoal. Olha que top que ficou. Vou aproximar aqui pra vocês acompanhar. Olha pra isso, pessoal. Olha esse resultado. Ninguém disse que é isopor. E é aquilo que eu falo, pessoal. Capricha no acabamento que é esse resultado que vocês vão ter aí. Olha que show, galera. E assim, muito fácil de fazer e econômico. Além de ser fácil de fazer, você economiza bastante. Existe o passo a passo do cortador de isopor caseiro que vocês fazem por menos de 15 reais. Se tiver um carregador de celular, você não vai gastar nada. Olha que show que ficou esse ambiente, galera. Gostou do vídeo? Vou pedir pra deixar aquele like. Se não for inscrito no canal, já se inscrever e deixar o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacanas, vocês já vão receber a notificação aí automaticamente. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.